Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, é um prazer que você esteja assistindo a essa videoaula. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O meu nome é Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática, Simples e Prática e preparei uma aula para você muito bacana. Vale muito a pena você assistir. Nela eu vou fazer a correção da questão número 19 que caiu no vestibular 2022 da Unifesp que aborda os temas porcentagem, função exponencial e logaritmo. Dá para você assimilar muitas habilidades. Ela diz o seguinte, um estudo de caso acompanhou um homem que tinha 30 anos de vida e possuía inicialmente 100 mil fios de cabelo. Olha bem, ao longo desse estudo foi possível observar que para esse homem a taxa média de queda de cabelo foi de 4% ao ano. Agora, a proposta da letra E é a seguinte, sendo N o número médio de fios de cabelo desse homem e T o tempo em anos decorrido desde os seus 30 anos de idade determine a função N de T e utilize-a para calcular o número de fios de cabelo observados nesse homem quando ele completou 31 anos de vida. Então, essa primeira proposta é tranquila, né? Basta lembrar o seguinte, N de T, a nossa funçãozinha, ela inicia com 100 mil fios de cabelo. E aí, depois, ao longo do estudo, o homem foi perdendo 4% dos seus cabelos ao ano. Ou seja, a cada ano, esse total de fios de cabelo que ele tem vai sendo multiplicado por 0,96. 100% é um inteiro. Se você tira 4%, fica 96%. 96 centésimos, décimos centésimos. E isso é levado a T menos 30. Por que T menos 30? Porque a gente precisa considerar que essa análise ela está sendo realizada quando ele tem 30 anos. Então, por exemplo, daqui a 10 anos, a gente não pode dizer 40 anos. A gente tem que abater esses 30 que já passaram. Então, T menos 30. Então, aqui está a nossa função. E aí, pede para que se calcule a quantidade de fios de cabelo quando ele completou 31 anos. Então, é muito simples. Basta eu vir aqui e, no lugar do T, colocar o 31. 31 menos 30 dá 1. Então, 100 mil multiplicado por 0,96 elevado a 1, que sobra daqui, que é o próprio 0,96, vai dar quanto? Veja bem. Duas casas após a vírgula, basta tirar dois zeros aqui e nós vamos ter 96 mil. Era cinco zeros. A gente multiplicou. Aqui tinha décimo centésimo. Então, a gente tirou duas casas, dois zeros. E a solução é 96 mil fios de cabelo. Haja tempo e paciência para conferir, né? Então, isso é uma suposição. Mas nós vamos trabalhando a função exponencial. A parte de função exponencial é tranquila. Agora vem a segunda proposta, que é decorrido certo número de anos, após os 30 anos de idade desse homem, ele terá metade dos fios de cabelo que tinha aos 30 anos. Essa é a tendência natural, né? Utilizando logaritmo de 2 na base 10 igual 0,30 e logaritmo de 3 na base 10 igual 0,48, determine qual será a sua idade nessa ocasião. Então, aqui já começa a dificultar um pouquinho. Mas com muita paciência, com muita atenção, é tranquilo. Vamos aumentar o espaço aqui, porque nós vamos precisar. Baseado na fórmula que a gente tem aqui, né? Que N de T é igual a 100 mil que multiplica 0,96 elevado a T menos 30. A gente vai buscar a idade dele. Quando o homem estiver meio careca, ele tiver metade dos cabelos só, que tem aos 30 anos. Então, o que a gente vai fazer? N de T, o número de fios de cabelo dele será a metade. Se inicialmente eu tinha 100 mil, metade de 100 mil, 50 mil. 50 mil é igual a funçãozinha aqui, porque N de T é a quantidade de fios de cabelo. Dividindo ambos os lados dessa equação por 100 mil, para a gente simplificar, né? Tirar essa zeraiada pesada daí, 50 mil sobre 100 mil é 1 meio. E aqui 100 mil por 100 mil desaparece, vira 1. Qualquer número dividido por ele mesmo é 1. 1 multiplicado por qualquer outro número é o outro número mesmo, né? Então, está tranquilo. Tiramos a zeraiada pesada daí. Mas daqui para frente, só inverter aqui a ordem, né? Passar quem está antes para depois e quem está depois para antes, porque a variável vem para o primeiro membro. Então, aqui o que eu vou fazer? Por que me deu aqui logaritmo de 2 na base 10, logaritmo de 3 na base 10? Porque eu vou ter que trabalhar isso aqui, que é uma função exponencial agora, na forma de logaritmo, porque logaritmo e função exponencial tem tudo a ver. Na verdade, o logaritmo é o inverso da função exponencial. Então, eu vou pegar e multiplicar ambos os lados dessa equação por logaritmo na base 10. Então, logaritmo na base 10 de 0,96 elevado a T menos 30 é igual a 1 meio vezes logaritmo na base 10, ou logaritmo na base 10 vezes 1 meio. Tudo que eu faço numa equação, fazendo de um lado e fazendo do outro, não altera, porque uma equação tem equilíbrio, é como se fosse uma gangorra. Se você mexe de um lado e mexe do outro, na mesma proporção, ela não desequilibra. Se tem dois garotos numa gangorra e você pega e coloca mais 10 quilos de cada lado, ela mantém o equilíbrio, se esse equilíbrio havia antes, né? Então, aqui agora, eu posso começar a aplicar as propriedades do logaritmo. Por exemplo, quando eu tenho aqui o logaritmo de um expoente, ele vira produto de um logaritmo. Eu posso trazer esse T menos 30 multiplicado por logaritmo na base 10 de 0,96. O expoente passa multiplicando. A gente diz que logaritmo de uma potência é igual ao produto de um logaritmo. Você pode tirar o expoente e trazê-lo para antes desse logaritmo multiplicando. E aqui também a gente sabe que um meio a gente pode trazer esse 2 para o numerador, elevando ele a menos 1. Toda vez que eu tenho 2 elevado a 1 no denominador, posso passar para o numerador 2 elevado a menos 1. Agora, eu tenho aqui um decimal. O que eu vou fazer? Eu vou transformar esse decimal, por exemplo, 0,96, são 96 centésimos. Eu posso pôr isso como 96 sobre 100. Como eu disse, o logaritmo de uma potência pode virar o produto de um logaritmo. Eu trago esse menos 1 multiplicado, então fica menos 1 log de 2 na base 10. Como eu não preciso usar o 1, nem coloquei ele aqui. Agora, eu posso fatorar esse número, distribuir ele de tal forma que eu tenha nesse número. Para usar aqui esse logaritmo de 2 na base 10, logaritmo de 3 na base 10, eu posso decompor o 96. Se eu fizer 96 como produto de 2 elevado à quinta, vezes 3 dá certinho, porque 2 elevado à quinta é 32, vezes 3 dá esse 96. Eu estou só ajeitando para usar o logaritmo de 2 na base 10 e o logaritmo de 3 na base 10. O 100 também, eu posso fazer a divisão aqui na horizontal. 96 sobre 100 é o mesmo que dizer 96 dividido por 100. 100 é o mesmo que 10 elevado ao quadrado. Só transformei a forma de representar esse número 96 centésimos. O logaritmo de um produto pode ser transformado em soma de logaritmo. Eu faço logaritmo de 2 à quinta na base 10, mais logaritmo de 3 na base 10. Olha que eu estou chegando aqui onde eu tenho como usar uma substituição. Dividido por 10 elevado ao quadrado. Então, na divisão de logaritmo, eu já transformo ele em uma subtração. Então, vai ser menos logaritmo de 10 ao quadrado na base 2. Veja, onde era produto, eu transformei em continha de mais. Logaritmo é assim. Essa é uma das propriedades dos logaritmos. Logaritmo do produto transforma em soma de logaritmo. Logaritmo do quociente da divisão que transforma em subtração. Peguei aqui a soma desse com esse e peguei aqui subtração. Agora, eu volto aí desenvolvendo isso. Como eu já disse anteriormente, logaritmo de uma potência, eu posso transformar em produto de um logaritmo. Eu trago esse 5 multiplicado por logaritmo de 2 na base 10. Eu tiro do expoente e trago para antes multiplicado. E esse 2 também eu posso fazer a mesma coisa. Olha, é logaritmo de uma potência. Então, eu trago esse 2 para antes do logaritmo multiplicando. Aí, vai ficar produto de um logaritmo. Agora, eu posso vir substituindo. Aqui, logaritmo de 2 na base 10 é quanto? 0,3. Então, eu tiro isso e coloco 0,3. Logaritmo de 3 na base 10 é 0,48. Eu trago e coloco. 2 logaritmo de 10 na base 10. Quanto que é logaritmo de 10 na base 10? É como se você dissesse 10 elevado a quanto que dá 10? 10 elevado a 1. Então, logaritmo de 10 na base 10 é 1. Está aqui. Agora, logaritmo de 2 na base 10 está aqui, que é 0,3. Agora, é só os cálculos aí. 5 vezes 0,3 dá 1,5. Mais 0,48, menos 2, igual a 0,30. Agora, 1,5 mais 48, vamos pensar em dinheiro. R$1,50 mais R$0,48, R$1,98. Ah, mas eu devo R$2,00? Então, eu ainda fico devendo R$0,02. Olha, R$1,50, R$1,98. Para R$2,00, falta R$0,02. Está aqui, R$0,02. Isso é igual a menos 0,30. Fazendo a multiplicação aqui, menos 0,2 vezes t, menos 0,2t. 30 vezes 2 dá 0,6. Veja que eu tinha duas casas após a vírgula. Como aqui tem um zero, eu passei a ter uma casa após a vírgula. Agora, o que eu faço? Eu vou isolando esse t. Eu vou trazer o 0,6 para depois da igualdade. Ele vai se juntar lá ao 0,30. Também vem negativo, porque troca de lado, troca de sinal. E R$0,30 com R$0,60, R$0,90. Isolando o t, ele é 0,9 dividido por 0,02, que vai dar quanto? Precisa igualar as casas? Igualei. Agora, é só dividir naturalmente. 4 vezes 2, 8 para 9, 1. Desci o zero. 5 vezes 2, 10 para 10, nada. Então, a solução é 45 anos. Quando chegar aos 45 anos, esse homem vai estar meio careca. Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Na verdade, é uma questão bem interessante. Existe que você domine as propriedades dos logaritmos. Mas, matemática é prática. Que bom que você assistiu a essa videoaula. Espero muito que você tenha gostado. Se você tiver gostado, se inscreva aí no canal Matemática Simples e Prática. E vamos compartilhando conhecimento. Sucesso para você! Só sonhos não realizam sonhos É preciso você se dedicar Com fé buscar o conhecimento E com certeza vencerá 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 E com certeza vencerá